Item 2, processo 4500-5902-2012-70. Prorrogação a partir de 17 de maio de 2013 das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da região do Novo Horizonte, fixadas na resolução homologatória 1149 de 2011. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores, aqui também é um caso em que não houve tempo hábil para se cumprir o rito necessário ao processamento da revisão tarifária da cooperativa. Razão pela qual a SRE recomendou a prorrogação a partir de 17 de maio de 2013 das tarifas vigentes. É o relatório. Procuradoria. Sem questão jurídica. A prorrogação tem por base a resolução normativa 537 de 2013 e ficará então prorrogada a partir de 17 de maio de 2013 até que se processe a revisão. Dado que não há revisão, isso não dispensa ou não implica que a cooperativa não esteja desobrigada do recolhimento de encargo de reserva global de reversão e CCC, encargos dos quais ela fica desobrigada a partir das competências de janeiro e junho de 2013. Também são publicados os novos valores da cota anual de CDE e PROINFA. Por fim, publicam-se os novos valores do quadro S. Disposto e considerando que consta do processo em tela, voto por prorrogar a partir de 17 de maio de 2013 as tarifas da cooperativa fixadas nos anexos 1º, 2A e 5º da resolução homologatória 1149 de 2011, definir os novos valores do quadro S, com vigência de 17 de maio de 2013 a 16 de maio de 2014, desobrigar a cooperativa do recolhimento de valores referentes a RGR e a CCC a partir das competências de janeiro e junho de 2013, respectivamente, estabelecer os novos valores da cota anual da CDE e do PROINFA. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O PROCAM CREDITORI decidiu por prorrogar, a partir de 17 de maio de 2013, as tarifas da CERN fixadas nos anexos aí mencionados, a resolução homologatória 1149 e demais condições do voto que acabou de ser proferido pelo relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item.